Enquanto todos os dias o Senhor nos abençoa, revela o seu amor, nos guarda, nos livra de todo mal, o inimigo todos os dias tenta fazer você desistir, tenta te convencer que você não consegue, que você não é nada, que você não nasceu para vencer e que esse é o teu fim. É todos os dias o inimigo tenta te convencer que você não vai conseguir, que nada vai dar certo e que não adianta você lutar. Mas você tem um Deus, você tem um Deus que deu a vida por você naquela cruz. Sabe por quê? Ele sabia que você ia ter dúvida, que você ia pensar em desistir, que você ia pensar em parar, que você ia pensar em jogar tudo para o ar. Mas mesmo assim, Ele decidiu dar a vida por você, porque Ele te conhece, Ele sabe que você tem muita vontade de vencer, que você tem sonhos que você quer realizar e o Senhor é contigo. O Senhor manda eu te dizer, por mais que o inimigo se levante contra a tua vida todos os dias, colocando tristeza no teu coração, angústia, preocupação, tentando te convencer que você não pode, o Senhor continua lutando pela tua vida. O Senhor continua te dando livramento e colocando dentro do teu coração a certeza de que você consegue, que você pode, que você nasceu para vencer. Ei, é escolha tua. Se você vai em frente, continua lutando ou se você para, é escolha. É uma escolha que o Senhor permite que você tenha. Escolha o que é melhor para você.